Um dos maiores obstáculos de um cristão para poder se aproximar de Deus é o pecado. E existe uma frase que me impactou muito que diz assim A sua luta contra o pecado é a maior prova de que você é um verdadeiro cristão. E assim, ultimamente eu não tenho conseguido dormir muito e ontem eu caí em pecado durante a madrugada. E cara, eu tenho tido dificuldade na minha bíblia, eu tenho tido dificuldade em morar. E assim, ontem eu caí e hoje eu escrevi uma carta para Deus, Senhor, eu caí de novo. Esse é o pecado, foi isso, 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 isso. E cara, sabe quando você se sente mais leve? Você se sente como se um peso estivesse tirado saindo de você? Cara, é maravilhoso. E eu senti a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Cara, tá tudo bem, você tá arrependido. Agora é só você não fazer de novo, sabe? Tem isso aqui nas tábuas do seu coração. E cara, o que eu quero dizer é que embora seja pecado, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode se achar de ante de Deus e pedir perdão, não precisa ter medo. Deus vai te castigar e Ele não tá decepcionado com você. Inclusive, Ele já te aceitou sabendo que você iria cair. Então assim, tá tudo bem. Claro que a gente não deve viver uma vida num pecado e achando que tá tudo bem. Mas a gente deve nos arrepender, ter uma vida de arrependimento. O Senhor te chama ao arrependimento. Assim como Ele me chamou ao arrependimento. Deus te arrepende do seu pecado, não vive nisso não. Sabe? A Bíblia diz que existem dois pecados. O pecado que Deus perdoa e o pecado que Deus não perdoa. O pecado que Deus perdoa é aquele pecado que é arrependimento genuíno. Onde você de fato se arrepende verdadeiramente e não volta a comer teu. E existe o pecado que te condena à morte, que é a famosa iniquidade. Onde você peca, você não se arrepende, você continua esse ciclo vicioso. Caindo, caindo e caindo, caindo do mesmo pecado sempre. E até surgindo novos pecados. Então assim, busque ao Senhor e busque se arrepender todos os dias. O Senhor espera que a gente venha viver uma vida de arrependimento. Arrependimento não é hoje e daqui 100 anos. Não, arrependimento todos os dias, a todo momento. Que venhamos viver uma vida em arrependimento. Nos prostrarmos diante do Senhor em arrependimento. Rasgue o nosso coração. E é isso. Beijão. Beijão. E aí